Boa noite, com bastante preocupação e alguma esperança. Hoje é sexta-feira, dia 5, faltam dois dias para as eleições. Em 48 horas nós saberemos se teremos segundo turno ou se o Brasil será governado por um presidente cujo símbolo maior são os homens forçudos, marchando de uniforme camuflado pela praia de Copacabana ou os brutamontes que se regozijam, os brutamontes brancos que se regozijam por terem arrancado e destruído no Rio de Janeiro a placa que homenageava a vereadora negra Marielle Franco. Ontem, no começo da noite, um calafrio assombrou todos os que lutamos contra o fascismo. Foi a divulgação da pesquisa da Datafolha, editada de maneira capciosa nos sites da Folha, UOL e do Globo e G1. A manchete dizia que o Bolsonaro tinha passado para 39 pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto. Ela sinalizava uma enorme arrancada que dificilmente poderia ser contida até o domingo. Uma análise melhor dos números, que não estava presente nas manchetes, mostrou uma situação diferente. Os 39% se referiam aos votos válidos, enquanto os 32% anteriores diziam respeito aos votos totais. Uma comparação de dados semelhantes indica que o Bolsonaro passou de 32% para 35%. É um avanço muito expressivo, mas não é, por enquanto, suficiente para chegar ao segundo turno. Aliás, para ganhar no primeiro turno, evitando a possibilidade de um segundo. Tem alguns números que mostram isso de maneira mais clara. Basta comparar o total de votos do líder, Bolsonaro hoje, com o da soma de todos os seus adversários. Pela legislação eleitoral, é preciso que o líder tenha mais votos que todos os seus adversários foram somados para liquidar a fatura no primeiro turno. A Datafolha fez duas pesquisas. Na de terça-feira, o placar era 54% para o conjunto dos adversários, contra 32% para o Bolsonaro. Dois dias depois, só dois dias depois, o placar havia se alterado. Eram 53% de todos os adversários, um a menos, contra 35% do Bolsonaro. A diferença caiu de 22 pontos percentuais para 18. É uma queda expressiva em apenas dois dias. Mas nós só temos mais três dias para as eleições. Só tínhamos ontem mais três dias para as eleições. Seria preciso um movimento, um crescimento muito mais forte para que nós não tivéssemos chances nem sequer de um segundo turno. A tendência principal é termos essa chance. Nada está decidido, porque tem alguns fatores que podem não ter sido captados pelas pesquisas. O fator da adesão praticamente total, hoje, das bancadas conservadoras do Congresso, do famigerado Centrão, que expressa as posições mais fisiológicas, mais corruptas do Congresso Nacional ao Bolsonaro. A adesão da bancada ruralista. A adesão clara nos movimentos da Bolsa de Valores e na cotação do real dos mercados financeiros. A possibilidade de que essa investida, esse avanço de reta final, se transforme em uma bola de neve. Tudo isso é possível. Nenhuma atitude, nenhum prognóstico é certo. Assim como eram erradas as visões de que estávamos derrotados ontem à noite, de que não havia mais alternativa, de que tudo eram favas contadas, estaria errado supor que o segundo turno está assegurado. Por isso, é muito importante a responsabilidade pessoal de todos nós, de cada um de nós. as conversas na rua, os diálogos nas redes sociais, a reprodução dos vídeos que tentam modificar a situação, tentam convencer as pessoas. Cada gesto, as panfletagens, cada gesto é importante. Nada está decidido. É importante lembrar que, inclusive, a configuração do provável segundo turno não está definida. É muito impressionante a resiliência do Ciro Gomes e a capacidade clara, segundo as pesquisas de intenção de voto, de ele derrotar com muito maior facilidade o Bolsonaro no segundo turno. Vale lembrar que não tem voto útil nesse primeiro turno na configuração em que ele está se dando. O importante é não dar votos ao Bolsonaro nem votos brancos e nulos. Qualquer voto para outro candidato ajuda a construir o segundo turno. No entanto, todo esse sufoco, essa agonia, deveria nos convidar a uma reflexão um pouco mais profunda sobre os rumos da esquerda e sobre os limites da tradição de esquerda sobre cuja hegemonia nós estamos agora. O primeiro fato chocante é, num país como o Brasil, que há pouco tempo, há poucos anos, era a expressão simpática de um outro mundo possível, como nós regredimos a ponto de estarmos sob o risco de uma derrota para um fascismo de quinta categoria, que é isso que é o Bolsonaro. Bolsonaro, ao contrário dos fascismos tradicionais, que prometiam, e num certo sentido, asseguravam condições melhores de vida, de existência para as populações, e mesmo de fascismos requentados como o da Marine Le Pen, do Donald Trump, que dialogam diretamente com as classes trabalhadoras, é um fascismo de elite. É um fascismo das classes médias embrutecidas, imbecilizadas. É um fascismo que promete acabar com o décimo terceiro salário e acabar com o adicional de férias. Que se diz nacionalista de uma forma tão falsa que, no momento seguinte, ele promete entregar a Petrobras e o pré-sal para os norte-americanos. E ele jura sob a bandeira dos Estados Unidos. Como é que foi possível nós estarmos ameaçados por um tipo de gente tão vulgar e tão burra? Como diria o Ciro Gomes. Talvez isso deva nos convidar a examinar algumas características da tradição de esquerda, hoje é hegemônica no Brasil, que nos coloca nessa situação. Alguns erros dessa campanha eleitoral que revelam problemas mais profundos. O primeiro foi o hegemonismo, que é bem diferente da generosidade hegemônica de que falava o Gramsci. O primeiro grande problema nessas eleições foi o fato de não se formar uma frente clara contra o golpe de 2016. Essa frente teria assumido aos olhos da maioria esmagadora da população a condição de alternativa a pior agrave das condições de vida, ao desmonte dos direitos sociais, ao ataque aos direitos sociais, ao desmonte dos serviços públicos. Mas era preciso deixar clara a clivagem. De um lado, aqueles que tinham assumido o poder sem voto. o presidente Temer, que tem 3% apenas de aprovação. O Congresso Nacional, que tem 5% ou 6%. Essa gente, que é aliada aos setores mais poderosos e retrógrados do empresariado, está retirando os direitos sociais sem debate nenhum com a sociedade, sem debate nenhum com a imprensa. Era possível, claramente, estabelecer uma marca. Os que deram o golpe, os que estão favorecendo os mais ricos contra o conjunto da sociedade. Isso não foi possível, porque as candidaturas contra o golpe se dividiram e se dividiram essencialmente porque prevaleceu a tentação hegemonista do PT. Há uma figura carismática e de importância histórica inegável que é o Lula. mas o símbolo do Lula é menor do que a luta comum da sociedade contra o golpe, do que a luta democrática comum da sociedade. As duas coisas não podem ser igualadas. Sob o risco de despertar um outro sentimento que é o sentimento do conjunto das pessoas que não concordam com o PT e que têm razões reais ou fictícias para isso. Não importa. O que importa é que essa tentação hegemônica desmanchou uma clivagem clara, uma diferença clara que poderia ter sido estabelecida, que era, de um lado, a pequena minoria, a aristocracia política, a casta política e o grande poder econômico que se associaram para tirar direitos do povo. De outro, todos os outros que votaram desde 2014 num programa diferente e que foram fraudados pelo golpe de 2016. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema é a resistência dessa mesma tradição de esquerda assumir uma condição de ruptura, a abandonar a tradição velha da política brasileira que implica em receber um cheque em branco do eleitorado e em fazer no Congresso Nacional todas as alianças possíveis. Essa fórmula. Lula-Haddad expressou essa condição. Ela partia do princípio de que Lula transferiria para Haddad um grande caudal de votos. Isso, de fato, ocorreu e que depois o Haddad, um candidato que não representa a ruptura, um candidato que é aceitável pelas elites, ele captaria, ele formaria em torno de si uma frente ampla, inclusive com setores conservadores, é o mesmo esquema que prevaleceu em todos os governos do Lula. O contrapé surgiu quando ficou claro que a sociedade está farta desse esquema político, que a sociedade busca um outsider, que a sociedade busca um candidato antissistema e que, diante da impossibilidade do Lula ter cumprido esse papel, ele acabou ficando nas mãos do Bolsonaro. É um problema grave, é um problema que essa tradição hegemônica capitaneada pelo PT parece incapaz de enfrentar e é um problema que nos coloca agora sob o risco de estar submetidos a um governo fascista que se apresenta da maneira mais falsa possível como antissistema. Porque essa máscara lhe foi dada. Se a gente analisa o Bolsonaro, ele é o candidato que votou em todas as medidas que o Michel Temer propôs. Ele é o candidato que votou a favor de todos os grandes e pequenos privilégios que a casta política tem. Ele é o candidato que votou a favor de todas as medidas para liquidar direitos sociais. É uma aberração completa a possibilidade de que ele hoje possa vestir essa máscara de candidato antissistema. Se isso é possível é porque esse espaço lhe foi deixado. é porque houve enorme ineficiência das forças que são realmente transformadoras, que são realmente críticas de elas próprias assumirem essa condição. E isso está ligado a uma característica clara do petismo e do lulismo que é de assegurar conquistas sociais importantes, inegáveis, valiosíssimas, mas de se recusar a uma ruptura mais clara com as estruturas políticas, econômicas e sociais de dominação da sociedade brasileira. O que essa eleição está demonstrando, esse enorme risco que nós estamos vivendo, tudo isso está demonstrando, é que talvez seja um momento de ir adiante disso. Não significa voltar à velha ideia de revolução contra a reforma, mas significa propor de forma muito clara rupturas com a dominação aristocrática de casa grande do Brasil. Um exemplo muito claro está num texto que outras palavras republicam hoje sobre o papel que Jeremy Corbyn tem cumprido no Reino Unido, na Inglaterra. Jeremy Corbyn, numa situação em que o mundo e a Europa parecem ceder à direita, será provavelmente o próximo primeiro ministro da Inglaterra, está consistentemente obtendo altíssimos índices de popularidade, resgatou o Partido Trabalhista, o velho Partido Trabalhista de uma decadência que já durava décadas, tanto decadência eleitoral quanto incapacidade de propor medidas políticas de transformação, mas seu programa é essencialmente um programa de direitos para todos, é um programa de garantia dos serviços públicos, é um programa de reforma tributária definido claramente como a necessidade de obrigar os ricos a pagarem impostos, tem certas sofisticações, ele não propõe simplesmente a reestatização dos serviços públicos, ele propõe transformar os serviços públicos em bens comuns, com forte participação da sociedade, com desburocratização, vale muito a pena conhecer esse fenômeno, esse fenômeno não poderia se repetir no Brasil? Nós não vivemos nos últimos anos, desde 2013, uma enorme emergência de novos movimentos sociais que ainda não têm uma expressão política clara, mas que expressam o desejo da sociedade de se transformar, não é necessário criar alguma articulação política que expresse esse desejo de novo, do novo, esse desejo de reconstituir um programa de transformações, um programa pós-capitalista em novas bases, isso não é um esforço ao qual nós devemos nos dedicar, talvez esse esforço possa se expressar já no segundo turno, na hipótese pela qual todos precisamos trabalhar para que esse segundo turno ocorra. Talvez nesse segundo turno não se trate simplesmente de apoiar um candidato, mas de defender algumas medidas programáticas concretas que indiquem independência, autonomia de certos setores que querem levar as lutas sociais para adiante, que certamente votarão no candidato que disputar o segundo turno com o Bolsonaro, ou seja, o Haddad, ou seja, o Ciro Gomes, mas que expressarão uma certa autonomia, uma certa independência. André Takahashi, que temos o prazer de ter aqui na redação de Outras Palavras, estava lembrando outro dia de uma velha bandeira que Outras Palavras têm defendido desde 2019. A revogação das principais medidas de retrocesso impostas sem debate, sem democracia depois do golpe. Será que essa medida, essas medidas não eram tanto uma forma de favorecer a vitória do candidato antifascista, do candidato antigolpe, mas ao mesmo tempo não são uma forma de sinalizar outro tipo de política, de sinalizar uma ruptura maior maior com o que ocorreu depois de 2016? Será que isso não é muito mais avançado do que simplesmente nós fazermos campanha para dar um cheque em branco para um candidato que vai negociar com essa maioria conservadora do Congresso Nacional? É claro que as mediações com o Congresso Nacional precisam ser feitas. O Congresso Nacional não pode ser simplesmente varrido, mas será que uma pressão social, uma mobilização da sociedade não pode cumprir um papel determinante na transformação da correlação de forças? Será que nós vamos aceitar a correlação de forças atual sem forçá-la? É algo que discutiremos com intensidade a partir da segunda-feira. O importante nesse momento é garantir a realização do segundo turno, é conquistar voto a voto o desmascaramento dessa falsa condição de antissistema do Bolsonaro. É terrível porque ilude parte muito importante da sociedade, é um espaço que jamais devia ter sido oferecido para ele, mas que infelizmente foi, é preciso reverter isso, é preciso conquistar o segundo turno, é preciso conquistar a possibilidade de Haddad ou de Ciro Gomes se tornarem presidentes da República afastando a ameaça fascista. Mas até para que essa ameaça não se repita e para que a gente possa ir adiante, talvez seja muito importante e já a partir do segundo turno, já a partir da segunda-feira que vem, começar a construir formas autônomas de reflexão e de mobilização da sociedade. Bom voto, bom fim de semana, boa noite, continuamos essa conversa na disputa do segundo turno, se tudo der certo e se a nossa luta for adiante. Um abraço.